Tá pronta a reportagem? Posso pôr no ar? Vamos ver. O fim do desespero de uma mãe. Depois de 20 dias de incansáveis buscas, Thaís Pedroso Leite foi encontrada. Ela foi reconhecida por essa tatuagem. Só sofrimento, andando a pé, meu filho, meu ex-marido, eu andava no meio do fluxo, tudo. Thaís foi encontrada no mesmo local onde diversas operações da polícia são feitas. Só na região da Craculândia, 120 pessoas foram presas, acusadas de tráfico de drogas. E foi durante essa abordagem que, além de identificar um traficante ali na região, os guardas terminaram solucionando um outro mistério. Ao lado desse homem estava uma jovem. E nela um detalhe que chamou a atenção dos guardas da GCM. Uma tatuagem na mão. Um deles lembrou de já ter visto uma imagem parecida. E lembrou também de um pai desesperado pelas ruas de São Paulo, distribuindo folders e uma foto. A foto justamente dessa jovem que estava desaparecida. Uma jovem que já havia se envolvido com o mundo das drogas. Conseguiu sair, mas terminou voltando para ele ao se aproximar de uma amiga. Jovem e bonita, Thaís foi aliciada no mundo das drogas. Traficantes a obrigavam a vender entorpecentes. Usavam a boa aparência de Thaís para atrair os usuários. Ela se perdeu, porque ela usava cocaína. Há 15 anos atrás, depois ela virou uma moça ótima, trabalhadora, inteligentíssima. Ia para a China trabalhando. Hoje, ela conheceu essa moça que usa crack, experimentou crack e já era. Mas eu sei que vai, é uma doença e eu vou curar. Thaís escolheu involuntariamente as ruas para viver. Na delegacia, ao lado da mãe, a jovem contou que foi vítima dos mais diversos tipos de violência. Segundo a família, Thaís era constantemente agredida e violentada. No momento em que foi abordada, Thaís portava com ela uma faca. Os policiais se assustaram com aquela cena, acreditaram no primeiro momento que ela utilizava a arma branca para pequenos furtos na região, para justamente alimentar o vício. Só que durante uma conversa com a jovem, ela contou que andava armada para se defender. De que nesses quase 20 dias nas ruas, e por força do vício que ela não conseguia se livrar, ela terminou sendo estuprada e arranjou aquela forma como uma defesa. Por conta disso, foi levada até o 77º Distrito Policial, onde houve a ocorrência do uso de drogas e do porte da faca, e logo depois, encaminhada para a Delegacia de Defesa da Mulher, justamente porque ela foi vítima de violência sexual enquanto dormia nas ruas. A jovem desapareceu da casa onde morava, na Vila Formosa, zona leste da capital, no dia 27 de maio. Disse para os pais que voltaria, mas isso nunca aconteceu, deixou a família em pânico. Está aliviada de ter encontrado. Muito graças aos GCNs, policiais, que todo dia eles me viam, eu conheço todos eles, graças a eles, que olha, são abençoados por Deus. Que mãezinha fofa. Eu acabei de descobrir que a Thais, chegou uma informação aqui, é extraoficial, parece que ela tem dois filhinhos pequenos. Dois filhinhos pequenos. Vamos acompanhar juntos e torcer essa noite, rezar essa noite para que essa menina crie juízo. Vamos sim, vamos fazer uma corrente de oração. Que essa mãe é maravilhosa, estou encantado com ela. Corrente de oração por ela.